Olá pessoal, mais um vídeo aqui que eu vou trazer ações quadradas, ou melhor né, nem tão redondas, já foram muito redondas, no caso do vídeo de hoje é a IRB, então dando razão aí e também voz a todas as ações populares aqui do canal que vocês me pedem, final de semana eu tiro aqui pra fazer essas análises técnicas rápidas, tenho postado vídeos longos né, sobre fundamentos, então sempre vocês me cornetam um pouquinho, agora não, rapidão. Então IRB pessoal, antes de fazer a atualização técnica da IRB, eu só vou fazer vídeo fundamentalista em 2022, tá, a IRB vai ficar nessa parte técnica durante esse ano, vou esperar fechar esse anualizado de 2021, que é um ano que pode, é um marco zero né, a IRB de 2019 foi uma que não aconteceu mais desde então, 2020 tivemos pandemia, então 2021 é quando eu quero ver o que aconteceu com a empresa, tá, com pandemia ainda, mas já com um pouquinho mais de elasticidade pra dar uma olhada nos fundamentos pós-esquadra, vamos assim dizer. Pessoal, agenda de dividendos, antes de começar o vídeo, então JHSF dia 14, 18 centavinhos é a data base pra pagamento dia 25, então deixem na agenda o principal dividendo aí, tem também Copasa querendo aprovar dividendos extraordinários, mas por ora não temos aprovação, só temos a vontade da companhia, acho que diversas companhias, mais de setores defensivos né, boas pagadoras de dividendos, concessões e tudo mais, devem distribuir dividendos extraordinários, então pessoal, não vejam que o nosso rush natalino vai ser aquele super alta da bolsa, vai ter alta, mas acho que vai manter a tendência de baixo, tá, eu vou fazer um vídeo semanal pra vocês na terça-feira né, do que eu acho, atualizando o que eu acho pro Ibope, que não mudou nada né, apesar da alta de sexta, mas vai ser um Natal bem gordinho de dividendos, tá, então nós que temos ações que pagam bons dividendos, acho que a gente tem um bom, um bom curto prazo aí, tá, de caixa, acho que vai gerar renda aí pra nós, tá, de maneira extraordinária, é assim que eu espero pelo menos, tá, bom, pós agenda de dividendos, a gente passa pro disclaimer, vídeo de hoje, IRB e ó pessoal, é super rápida, tá, vão me conectar, vão, eu lembro, eu lembro não né, li no vídeo da semana passada, que pô Bruno, você errou, inclusive se eu lembrar, vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês, errou no, talvez no cenário, no cenário tá correto, por quê pessoal, no vídeo anterior, eu falei, olha, o mais provável é a gente ir devagarzinho pros 4 e 36, que continua sendo alvo, tá, agora 4 e 36, 4 e 34, são os dois alvos, beleza, só que ela subiu essa semana, subiu dentro de uma, de um viés totalmente natural dos últimos tempos, tá, inclusive vejo o alvo aqui, em 5 e 20, eu não sei se ela bateu, ela bateu exatamente em 5 e 20, né, então o que que a IRB fez semana, aí pra tomar cuidado, tá pessoal, principalmente vocês de curto prazo, ela simplesmente fez esse fluxo aqui, ó, bom, tá, bateu lá e depois teve uma mínima venda, mínima venda inclusive, que a gente vai olhar mais a fundo no diário, tá aqui, ó, bom, em um dia só, maravilha, IRB foi pra 5 e 19, que estava no vídeo anterior e continua lá, e a resistência, o alvo bateu, só que bateu em um dia, tá bom, fazia tempo que ela não tinha uma oscilação dessa magnitude, vejam aqui, né, foi um dia muito parecido, uma oscilação forte, tá, e adivinha, ops, deixa eu trocar aqui, uma oscilação bem forte, tá, e depois nos dias seguintes, venda, tá, ah, vou dizer que aqui também teve uma oscilação forte, vai, ah, e depois nos dias seguintes, venda, mesma coisa aqui, tá pessoal, então tomem cuidado, a IRB, é, não mudou nada, nada pra mim, nada, eu continuo ainda com, se abrirmos segunda-feira abaixo dos 5 e 19, ele é o, é a resistência, continua sendo resistência, tá, o alvo mais natural, de novo, são os fluxos de baixa, tá, são os fluxos de baixa, que geram alvo, novamente, em 4 e 36, 4 e 34, então, essa pra mim é a IRB, tá, ela vai mudar, pra mim, pessoal, quando, tá, a IRB muda, pra mim, longe, mas bem longe do preço está, lá em 8 reais somente, então, pra quem quer, ah, tradar esse 100%, né, dos 4 aos 8, show de bola, agora, pra investidor de longo prazo, eu acho que o ano de 2021 vai ser o ano de quarentenar ela, eu não investiria na IRB, sem saber como que ela vai fechar esse ano de 2021, essa é uma opinião minha, mas o Barce, por exemplo, tá investindo e, e tá muito otimista com a IRB, então, pô, quem sou eu, né, ah, eu vou me limitar a mais nesses fluxos de compra, por hora, quem é comprador, pessoal, tem esse fluxo de sexta-feira, não tá conseguindo vencê-la com muita facilidade, tá, sempre que teve essa, essa oscilação que, essa semana, conseguiu, tomou venda, depois conseguiu, tomou venda, foi de novo, tomou venda, tá, de novo, tomou venda, de novo, tomou venda, e assim, eu trouxe no vídeo passado, todas as historinhas aqui, aconteceu a mesma coisa de semana, tá, se nós pegarmos aqui toda a alta do dia 17 de agosto até o dia 14 de setembro, ou seja, um mês de alta, a gente projeta, tá, e dá aqui, ups, dá um alvo de 5,24, então, ganhamos mais um pontinho aqui, ó, tá, ao projetarmos toda a alta do mês passado, a partir da mínima atual, chegamos em 5,24, então, falei 5,20, 5,19, põe mais uma que era aí, 5,24 até 5,24, os compradores têm essa força, tá, assim foi em um momento bem recente, tá, pra quê? Pra depois voltar a cair, tá bom, pessoal? Então, atenção, 4,36, 4,34, continua, o 4,34 mudou, né, atualizei agora, era um pouquinho mais abaixo, tá, então, 4,34, 4,36 são alvos, depois, na parte de cima, errei, vamos pra mais um, mais uma pernada de alta aqui, nesses moldes, tá, o alvo exclusivo é 5,74, 5,97, mas principalmente 5,74, tá, então, ainda muito apertada a oscilação da IRB, pessoal, ah, nem preciso colocar as médias, né, quando coloca a média, tá, as médias estão se aproximando do preço, tá, a de 72, junto com a de 200, formam aqui um canal, que quando o preço invade dentro, é difícil de vencer, por hora, tá sendo difícil de vencer, e tá se aproximando, tá, então, mantenho os mesmos pés no chão da IRB, embora sempre muito legal ter compras na bolsa, a gente tá precisando de um dia mais volátil pra cima, sexta-feira veio, aconteceu, eu só acho que não há inversão, teremos mais batidas dos vendedores por hora, tá, porque não destravou valor ainda no, no, principalmente no cenário doméstico nosso aqui, a gente precisa do orçamento, precisa de PEC dos precatórios, precisa do Renda Brasil colocando da onde vai vir o recurso, bastante coisa precisa acontecer pra destravar, pessoal, valor pra bolsa em geral, porque a gente tá tendo juros subindo, inflação subindo, fica difícil pra o investidor se entusiasmar com altas, tá, da bolsa, parece muito mais oportunidade de realização, por hora, podemos mudar, esses são os pontos da IRB, pessoal, mais link sempre na descrição pra vocês, e é isso, vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau!